Senhor Presidente, nobres vereadores, público presente, serei breve presente e irei expressar uma nota de pesar a toda a família Mendes que perdeu de forma trágica e inesperada a irmã Veroneide, que era pastora de igreja e que vivia uma batalha humilde, batalhadora, vivia pregando, levando mensagem positiva aos munícipes, sempre preocupada com temas de nossa cidade, de religião, defendendo acima de tudo a palavra de Deus e infelizmente nos deixou cumprindo a missão que ela tinha de ir a Uricuri duas vezes por semana de moto e se acidentou vindo de Uricuri e nove e meia da noite bateu no animal de forma trágica e inesperada, mas fazendo o que gostava, pregando, defendendo e acima de tudo as pessoas mais humildes que era o público que a irmã Veroneide buscava. Então desejo a ela que Deus receba com todas as graças e luz que ela merece e que plantou para acolher isso. E a todos os familiares eu quero desejar força e fé e poder de superação que perder um ente querido, deixou seis filhos, tinha apenas 47 anos, muito jovem, a sua partida muito traumática. Então quero desejar a todos os familiares meus sentimentos, em nome de toda a casa aqui, que fiquem todos em paz e vão precisar de muita força para superar. Presidente, a respeito do projeto de emenda da LDO, que eu voltei contrariando a maioria dos colegas, como eu disse na apresentação da emenda, as coisas relevantes que foram realizadas no município, não haveria necessidade de uma consulta a essa casa, como eu falei. A reforma do açougue que está acontecendo foi licitada diretamente do governo do estado, a avenida, aquele trecho de Zezimundosa que se iniciou e não concluiu, foi uma obra licitada pelo governo do estado, a UPA, que foi licitada pelo governo federal, o FEM, do calçamento do bairro São Geraldo, daquelas duas ruas, também veio licitada e um recurso do próprio governo do estado. Então, sinceramente, até que me prove o contrário, eu não acho razoável ser reduzida a 3%, respeito, a opinião de todos os colegas, mas existia uma dotação orçamentária, onde o prefeito tinha de suplementação 40%, essa casa reduziu para 20%, o número que eu realmente acho razoável é tanto que votei no projeto passado, porém, respeito aos demais colegas, e acredito que, sinceramente, se vai ter 20% ou 3%, o que passou não foi feito nada de forma arbitrária ou que contrariasse a democracia ou a independência das casas. Então, só justificando meu voto, nada contra a ninguém ou a nenhum colega, mas apenas dizendo que eu não achei razoável reduzir de 20% para 3%. Sem mais pelo momento, meu muito obrigado e uma boa tarde a todos.